Olá amigos tudo bem? Iremos abordar neste vídeo assuntos sobre a caridade e o amor de Deus. Para isso iremos iniciar o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática espiritualista que tem como objetivo promover a reflexão e o estudo das palavras de Jesus Cristo com a família. É uma oportunidade para reunir a família e amigos em torno dos ensinamentos de Jesus, visando a evolução espiritual e o fortalecimento dos laços afetivos. Vivemos em uma sociedade cada vez mais agitada e corrida, em que as pessoas têm uma rotina repleta de compromissos e responsabilidades. É comum nos sentirmos sobrecarregados e sem tempo para fazer aquilo que gostamos ou até mesmo para cuidar da nossa saúde mental e emocional. Nesse contexto, muitas vezes acabamos nos distanciando dos valores e ensinamentos que são fundamentais para a nossa evolução espiritual, como o amor, a caridade e a compaixão. A falta de tempo e a correria do dia a dia acabam nos impedindo de refletir sobre a importância desses valores em nossas vidas e, consequentemente, nos afastando de Jesus e da prática da caridade. No entanto, é preciso lembrar que a prática da caridade não precisa ser algo grandioso e extraordinário. Pequenos gestos como uma palavra de conforto, um sorriso, uma ajuda a alguém que precisa ou uma doação para uma instituição de caridade, podem fazer a diferença na vida de outras pessoas e, principalmente, na nossa própria vida. Além disso, é importante lembrar que Jesus Cristo está sempre ao nosso lado, nos guiando e nos amando incondicionalmente. Mesmo em meio à correria do dia a dia, podemos encontrar um momento para refletir sobre os seus ensinamentos e buscar praticá-los no nosso cotidiano. Com pequenas mudanças na nossa rotina e no nosso modo de pensar, podemos transformar a nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor, tornando o mundo um lugar melhor e mais amoroso.